Olá, no primeiro vídeo conhecemos a barra de progresso e no segundo aprendemos os tipos de atividades. Por fim, vamos ver agora sobre os recursos na sala de aula da UFPR virtual. Relembrando, a diferença entre os dois é que as atividades permitem que o professor crie tarefas e forneça uma nota para o aluno a partir delas. Já os recursos não são avaliados e normalmente são um apoio ou um complemento aos conteúdos que o professor utiliza. Vamos começar pelos recursos mais utilizados. A página, o link e o arquivo. A página é um recurso que permite que o professor insira em uma página web imagens, áudios, vídeos, links, entre outros. Podemos usar como exemplo um cronograma, que contém as datas e horários de cada atividade ao longo do período da disciplina. Geralmente, o professor configura esse recurso para que os estudantes marquem a conclusão manualmente. Vamos marcar essa página como concluída e verificar sua situação na barra. Ou então, o professor pode definir que a conclusão aconteça quando o aluno visualize a página. Nesse caso, não aparece o quadrado para ser assinalado pelo aluno, como vemos neste recurso. Ele não possui o espaço para marcar como concluído. Primeiro, vamos abrir o conteúdo e depois visualizar o resultado na barra. O link da página nos levou diretamente para o canal no YouTube da CPA de UFPR. Vamos voltar para a página anterior. Perceba que ao voltar para a UFPR virtual e localizando a página na barra de progresso, ela está como concluída. Perceba que o ícone dela aqui ficou azul. O link, ou URL, é outro recurso que permite que o professor insira um endereço da web, podendo ser de um vídeo, um recurso externo, arquivos, entre outros. Como exemplo, temos este link com a descrição, YouTube, que nos leva diretamente para um vídeo da CPA de no YouTube. Veja que ao lado inferior direito do recurso há um círculo. Ali, o estudante pode marcar manualmente o recurso como concluído após acessar o conteúdo externo. Por último, temos o recurso a arquivo. Diferente da página, o arquivo permite que sejam inseridos documentos e não apenas textos ou links. Por exemplo, é possível inserir um documento em PDF, uma planilha de notas no Excel ou até mesmo uma apresentação em PowerPoint. É possível configurar a conclusão deste recurso da mesma maneira que a do link da página, marcando manualmente ou abrindo o recurso para visualizar. Para marcar manualmente a conclusão, perceba que em alguns recursos ou atividades contém no canto direito do painel um círculo. Clicando nele, você consegue marcá-lo como concluído. Após clicar no círculo e ele mudar de cor, recarregue sua página e verifique a barra de progresso. Perceba que lá também mudará de cor. Vimos aqui diversos formatos de recursos que podem compor uma disciplina. Fique sempre atento às datas na ficha 2 e à barra de progresso para acompanhar o mandamento da disciplina. Não deixe de conferir os próximos tutoriais.